Atenção, se prepare a partir de agora para imagens fortes, tá? Se prepare para imagens fortes. É porque se você não almoçou ainda vai passar vontade, é o meu caso, tá? Porque o assunto agora é bife com batata frita. Essa combinação é uma paixão nacional, né? E completa o famoso PF, o prato feito do brasileiro, junto com arroz, feijão. Se for uma saladinha de tomate, então para mim é uma farofinha, fechou. Mas será que dá para comer bife com fritas todo dia? Essa combinação é saudável? Enfim, vamos aos mitos e verdades. Uma parceria aparentemente simples, mas que conquistou o mundo. Arroz, feijão e uma salada cairia ótimo. Lasanha, macarrão. Bom é? E faz bem? Podemos separar nos benefícios da carne, que possui proteínas, ferro para oxigenação do sangue e outras vitaminas e minerais importantíssimos para o nosso corpo. A batata possui nutrientes também importantes para a saúde mental e fibras, que ajudam no controle da glicemia e também do colesterol. E quais as dicas para fazer um suculento bife com batatas crocantes? Para começar, a carne é temperada apenas com sal e pimenta. E o chefe avisa, não é qualquer carne. A carne ideal para esse prato pode ser o filé mignon, mas também você pode usar outros, como o contra-filé, como o bife de chorizo, como o bife ancho, que também vai dar na mesma, vai ficar incrível. Será que o prato só fica bom com carne de primeira? Mito ou verdade? É mito. Podemos usar vários tipos de carne para preparar esse prato. A carne de primeira é mais macia porque retiramos do boi a parte dele que ele não movimenta tanto. Então a carne é mais macia. Picanha, contra-filé, são os mais comuns. Aqui o chefe usa filé mignon. Dois a três minutos cada lado, dependendo da altura dela. A altura dessa aqui eu consigo deixar dois minutos de cada lado e ela vai estar no ponto certo. Com o bife no ponto certo, é hora de preparar a batata frita. Aí sim, não pode ser qualquer batata. A melhor batata para esse prato é a asterix ou a lavada. Porque elas são mais secas. Então ela fica mais sequinha na hora que frita. Bife no capricho, batatas sequinhas e macias. O chefe apresenta o clássico dos clássicos. Os americanos adoram também o bife com batata frita. E aqui nesse açougue tem uma variedade de cortes. Pergunto para o açougueiro qual o corte para bife preferido por aqui. T-bone. É um corte retirado da parte traseira do boi. O t-bone lembra um pouco a nossa bisteca, mas com um detalhe que faz toda a diferença. O açougueiro mostra para a gente o segredo. Na verdade, são dois bifes em um único pedaço de carne. A maior parte é o contra filé. A menor, o filé mignon. Separando os dois bifes, um osso em formato de T. Mas será que é bom mesmo? O americano não é muito chegado no nosso feijão com arroz. Por aqui é só bife com batata frita mesmo. E é isso que eu vou pedir agora. T-bone with rice. E eu vou pedir a carne no ponto que o americano mais gosta, que é o mal passado. Medium rare, please. Aqui o T-bone é feito da forma bem tradicional. Uma chapa quente, um pouco de manteiga, pimenta e sal. Aí é só esperar o ponto certo para servir. Que prato lindo! Como manda a regra, é servido com batatas fritas. Macia, muito úmida, deliciosa. Eu acho que o osso dá mais sabor à carne. Maravilhoso. E com uma batatinha, então... Hum... Ah, não posso esquecer. Por aqui tem que ter ketchup. Por ser um prato nutritivo, não há restrições. E qualquer pessoa pode comer bife com batatas fritas. Mito ou verdade? Mito! Para pessoas diabéticas, precisamos tomar cuidado com a quantidade de carboidratos consumidos, o que está presente na batata frita. Para pessoas com hipertensão arterial, cuidado no sal e também o cuidado na gordura saturada, pois a pressão alta aumenta o risco de infartos. E o colesterol presente na carne pode aumentar esse risco, sim. O que o brasileiro é fã dessa dupla, a gente sabe. Ainda mais se vier com aquela combinação bem caseira. Arroz com feijão, com uma saladinha. É uma farofinha, né? Bem brasileiro. Esse prato, essa combinação é muito completa. É o famoso PF. Quem nunca ouviu falar no prato feito, hein? Ele é sucesso de público e crítica nos restaurantes populares. E olha que não faltam combinações ao gosto do freguês. E o bife, eu gosto de fazer ele com gordura, porque a gordura vai derreter e o bife vai ficar mais suculento. A batata precisa estar bem dourada e crocante. Uma fecha agora para a batata ficar crocante é o choque térmico. Então eu coloco num óleo bem quente. Agora eu vou retirar, abaixar um pouco a temperatura do óleo e aí eu volto novamente para a batata. Fritar a batata sem óleo é mais saudável? É verdade. Utilizar óleo aumenta muito o valor calórico e a gordura desse alimento. Quando a gente fizer em fritadeira elétrica ou assada, melhora muito a qualidade desse alimento e podemos sim consumir com mais frequência. Diante de tantas opções e jeito de preparar e consumido com moderação, o bife com batata é ou não é uma boa pedida? Já viu eu falar naquele ditado que ele não tem cão e passa com gato? É bom. É bom. Bom. Boa tarde, hoje é macarrão com almôndegas. Um abraço a todos, diz a Thaís do Parulim. Eu trouxe almoço para minha mãe, mira do cantinho do sabor, olha só. Tem batata frita lá, doutora Mais. Tem batata frita lá. Olá, Jasson. Nem ia almoçar, mas tive que fazer batata frita. Que deu água na boca, é verdade. Estou com ela, acho que eu vou fazer. E a gente vê, todo mundo olha, porque você vê, quando você vê, não tem jeito. Pai do céu. Peixinho é bom. Boa tarde, Jasson. Não tem bife, mas tem peixe tambaqui, típico da Amazonas. Opa. O Edson do Boquerão, ó, pertinho da minha casa. Opa. Dá para você dar uma passada, né? Convidar os vizinhos que é bom nada, né? É bonito. Convidar os vizinhos que é bom nada. Tá bom, Edson. Um abraço para você. Ó, a Bia Frenner, deu uma olhada nos restaurantes aqui de Curitiba, deu uma passeada para saber como é que o povo prefere o bife com batata frita. Vai para o sábado, menos passado, com o que mistura, bota uma salada de tomate, alface, enfim, qual é? O fato é, essa combinação, bife com batata frita, não tem quem não goste, né, Bia? Faz sucesso, Jasson. Só que eu estou vendo aqui na Praça de Alimentação do Mercado Municipal que não é só o bife com a batata frita. Então o pessoal vai colocando outros ingredientes para misturar com isso. Tem uma mocinha aqui que está afim de conversar com a gente, ó, a Dandara, eu vou chegar aqui já para falar com ela. Você me falou antes que você gosta de batata frita, é verdade? É verdade. O que você está almoçando hoje? Arroz e feijão. E cadê a batata frita? Hoje não? Ah, ó, soprou aqui para a minha mãe da Dandara. Como que é o seu nome? Sebastiana, você disse, hoje a mamãe não deixou. Você toma algum cuidado com essa questão da fritura? Está bem saudável. Hoje ela tem uma carninha, arroz, feijão e o legume, né? Sim, né? A gente tem que prestar bastante atenção na alimentação deles, ainda mais agora nessa fase de crescimento, né, desenvolvimento. Então eu sempre procuro manter o prato dela bem diversificado, mesmo quando a gente come aqui fora, né? A gente come fora de casa. Mas criança gosta de batata frita. Gosta bastante, né? Então, final de semana, geralmente a gente faz na airfryer ou compra aqueles kitzinhos prontos, né? Mas durante a semana a gente prioriza um prato saudável, né? É bom que na airfryer já não tem gordura, dá para dar um jeitinho ali de consumir. Sim, né? E daí o marido também tem a pretensão, a gente cuida bastante da nossa alimentação, da nossa saúde. A gente procura. Muito obrigada por falar com a gente. Bom almoço para você, Dandara. Como é que é? E amanhã eu vou comer batata frita. É verdade? Ela quer comer batata frita. Tá bom, tá bom. Ela está pedindo. A gente está falando de batata frita. Sacanagem, né? Dandara, amanhã então, bate aqui. Batata frita no cardápio dela, junto com o arroz e junto com o feijão, que aí pode, né? Inclusive, obrigada, querida. Ó, a gente está vendo aqui que tem gente que vai mais no lanchinho, tem muito brasileiro que prefere ali um pastelzinho. Só me conta, você trocou hoje batata frita, a carne, por um pastelzinho? Por que essa escolha? Esse pastel aqui é o melhor de Curitiba, com certeza absoluta. E é sempre que você faz a sua escolha? De vez em quando, né? E a batata frita com a carne, está presente no seu almoço, no dia a dia? Com certeza, mas hoje só um pastelzinho mesmo. Obrigada, viu? A gente vai atrapalhando um pouquinho o almoço do pessoal, mas tem prato bonito para a gente mostrar com batata frita, aquela carne também, ó, repleto aqui, o prato montadão bonito que o Mauri fez para a gente, ele que é aqui também, é, do restaurante Zezé, caso do Capão Razo. Esse aí é o prato certo. Mauri, é comum o pessoal pedir só o bife e só a batata frita? É comum, é comum, eles gostam muito, o Curitibano gosta muito de arroz e batata frita, né? Mas aí já mistura o arroz e o feijão? Isso, mistura. O nosso vem separadinho ali, tem gente que não gosta, né? Que vem misturado, então a gente optou por deixar separadinho o feijão. Agora essa combinação, só a carne e só a batata, sai muito ou não tanto? Sai bastante, sai bastante. Carne, batata, eu tenho mais aqueles pratos ali, mas sai muito isso aí. Como que o pessoal pede o ponto da carne? É no ponto, a maioria no ponto, a maioria no ponto. O prato fica pronto rapidinho, né? É rapidinho, isso aí é cinco minutinhos para ficar pronto. Tá ótimo, então, obrigada por falar com a gente, montou o prato aí para mostrar, eu vou ficar aqui, vocês me conhecem, eu vou ficar aqui com a batatinha frita, vocês já sabem o porquê, eu vou me liscando ela por aqui, acho que o Nilson, cinegrafista que está aqui atrás, vai na carne, Nilson, me conta. Ah, tá, respondeu por sinais, já consegue interpretar. Tá aí, bonito prato para vocês, Jásson. É, você vê que dupla, né? A bia é vegana e o nulso é carnívoro, né? Resolveu o problema, cada um com o seu lado. Mas ele saiu daquela polêmica, seu arroz é por baixo ou o arroz é por cima, né? Deixou separado, você resolveu como faz seu prato. Ontem eu almocei um prato parecido com esse, né? Depois que eu saí da fisioterapia lá, eram umas quatro horas da tarde, eu e a Fernanda, minha filha, lá da Clínica Barcelona, mandar um abraço para a turma lá da Clínica de Fisioterapia Barcelona, lá na Água Verde, né? O Felipe, mas esticou a minha perna e puxou de um jeito que eu saí com uma fome. O que eu pedi? Bife com batata frita. Comi. É bife com batata frita e uns legumes. Estava muito bom. Boa tarde, Jásson, doutora Márcia. Aqui hoje tem contra filé bovino, batatas fritas, feijão, arroz e creme de alho. Amo. Um abraço para vocês. Silvana de Cascavel. Opa! Um abraço para você. Acompanha pelo YouTube. Beijo, minha amiga. Obrigado. Meu nome é Matheus, do bairro Santa Cândida. Olha só. Na churrasqueira, né? Na churrasqueira. Coisa boa demais. Meu nome é Matheus. Gente, eu já falei. Aqui hoje é um escudidinho de mandioca com linguiça de pernil, diz a Adriana. Tá bom. Tem mais uma ou fechou? Boa tarde, BG. Adoro vocês. Deus abençoe a todos. Ovo com cebola e pimentão, diz a Rosemary. Tá bom. Tá bonito também esse almoço. E o Wander. Aqui já matou. Aí, bom, aí já foi, né? Tá certo. Maravilha, maravilha, né? Já foi para a pança. Ah, tá. O negócio é o seguinte. A Bruna me falou, me mandou mensagem aqui, né? Ela que está atendendo aqui o pessoal que manda mensagem. O pessoal reclamou que ela falou um pouco do macarrão. Então amanhã nós vamos falar do macarrão. Bom, bom também. Esse pessoal vive bem, né? Se alimenta direitinho, né? E você vê, não precisa ser nada tão sofisticado, né? Ah, mas esse que é o melhor, né? É. Aquele feito em casa, gostoso. Na simplicidade, né? Na simplicidade, esse é o melhor. Ô, coisa boa. Tá bom, Bia? Obrigado, Beatriz Freiner. Valeu. Amanhã vamos falar de macarrão aqui no BG, tá? Vamos lá. Deixa eu atender agora, falar aqui com a minha amiga... Tá?